Boa noite então perde o sentido Sem ter você sentindo ela comigo Um espetáculo tão reduzido Que fica vago esse meu capricho Se perde à toa esse meu olhar Em outros rostos a te procurar Em outros sons tentando te falar Que eu tenho tanta coisa pra contar Me leva daqui agora Me bota da porta pra fora Me tira fora da minha cabeça Antes que ela enlouqueça Tô viciado em você Com tanta coisa pra dizer Mas se essa noite eu te ver Nem vou ter tempo pra falar Fiz outro refrão pra você Mas dessa vez é sem correr Vamos ter tempo pra viver Uma boa noite pra amar Tô viciado em você Com tanta coisa pra dizer Mas se essa noite eu te ver Nem vou ter tempo pra falar Fiz outro refrão pra você Mas dessa vez é sem correr Vamos ter tempo pra viver Uma boa noite pra amar Posso te dar na noite mais um sonho O caminho que propõe é maior do que dispõe Um novo lugar Pra gente ficar Pra gente morar Pra gente se amar E a cada verso que compõe Um alívio do meu sonho Me mostra que de lá eu não vou querer voltar Tu não vai querer voltar Não vamos querer voltar Ninguém vai querer voltar Ninguém vai querer voltar Com tanta coisa pra dizer Mas se essa noite eu te ver Nem vou ter tempo pra falar Fiz outro refrão pra você Mas dessa vez é sem correr Vamos ter tempo pra viver Uma boa noite pra amar Tô viciado em você Com tanta coisa pra dizer Mas se essa noite eu te ver Nem vou ter tempo pra falar Fiz outro refrão pra você Mas dessa vez é sem correr E vamos ter tempo pra viver Uma boa noite pra amar 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 Uma boa noite pra amar